O que o mundo tem assistido nos últimos dias por causa do desaparecimento do submarino Titã serve de reflexão. Pessoas com realidades financeiras diferentes poderiam ter distâncias encurtadas se os olhares fossem mais atentos aos que precisam apenas do essencial para viver. E o inevitável questionamento, por que estamos tão distantes uns dos outros? Do grego antigo, ikus quer dizer casa, família. Do mundo atual, ikus pode ser família com F de fuga e acento agudo no I de improviso. Da realeza antiga, tesouro quer dizer poder. Do mundo atual, tesouro pode financiar passeios com P de perdição. O apelo da ONU já foi de 2 bilhões e meio de dólares para a miséria no Sudão. Conseguiu só 17% da meta. Este ano, o apelo é de quase 500 milhões de dólares para refugiados que deixam o país. Conseguiu 15%. Uma única viagem para ver destroços do Titanic a quase 4 quilômetros de profundidade custa 1 milhão e 200 mil reais. A empresa responsável pelo submarino clandestino tinha outras 18 expedições planejadas ao local do naufrágio, só este ano. Em vidas com realidades tão distintas e tão distantes, uns querem apenas fugir do perigo, da fome e da morte. Mas falta a tão falada ajuda humanitária, sinônimo de dinheiro vivo. Outros querem apenas fugir do tédio. Assinam documentos com alerta para risco de morte, uma viagem turística sem padrões de segurança. O F de fome é real. Pode parecer com o F de fama, que passa. E os dois juntos podem levar ao F de fim. Talvez porque estejamos esquecendo do F de família, que um dia ensinava a ajudar o próximo e a soletrar o F de fé. Naquele que realmente sabe de todos, está em todos e pode em todos.